Derrota esmagadora nas audiências cria medo de despedimento e leva ao cancelamento de rubricas pensadas pelo próprio apresentador. Ninguém se entende na estação Carlos de Baixo. O clima que se vive nos bastidores do Vocema TV é de instabilidade. Os colaboradores querem que sejam tomadas medidas para fazer frente às audiências de um programa de Cristina, mas do outro lado a resposta que obtém é o silêncio. Já Manuel Luís Goncha tenta desvalorizar os resultados da antiga companheira, mas a verdade é que a quem não esqueça que Luís Filipe Vieira, o presidente do SL Benfica e primeiro convidado do matutino da SIC, esteve em cima da mesa para ir à TV. Contamos-lhe também o que esteve por detrás do cancelamento da rubrica Diga de sua, Ina, Justiça e quem é que autoriza os convites que são feitos para o programa. Falámos em exclusivo com Alexandre Frota que estava preparado para entrar em direto no Voce na TV, quando recebeu a notícia do cancelamento da sua entrevista. Estas e outras novidades sobre os bastidores do programa da Estação de Calos de Baixo, na sua edição em papel.